Meu nome é Júnior dos Santos e agora eu sou um Praetorium Fighter. Fala galera, aqui do Portal do Vale Tudo, aqui com o meu tio Vieira, peço a estreia no UFC. E aí cara, essa alegria aí, estrear no meu evento do mundo? Muito bom, estou trabalhando já há um tempo por isso, a conquista de um objetivo. Agora eu vou continuar trabalhando, cada vez mais forte, estou realmente muito feliz. Especulou assim que você vai estrear em abril, né? É, mas acho que já não vai mais ser em abril não, mas é aqui, eu não tenho nem ideia de quando, mas estou esperando. Quanto mais tempo, mais tempo para treinar teoricamente. E você já está treinando, já se preparando para isso, treino tudo, como é que você está? Treino forte, 100%, já estava treinando sério, e agora treinando não no extremo, mas esperando marcar a data para sim fazer um programa e poder treinar mais forte realmente. Mas treinando sem parar, todo dia, duas ou três vezes ao dia, fazendo tudo certinho. Isso aí cara, e você estreou no Strike Force, esperava muito tempo para estrear no exterior, estreou no Strike Force e já foi para UFC logo cara, bem rápido isso né? É, eu estava com saudade realmente de lutar lá fora, fiz mais lutas na minha carreira no Japão que nos Estados Unidos, e realmente tenho muita vontade de fazer meu nome, meu nome nos Estados Unidos, e o UFC é o melhor palco para isso, e graças a Deus eu estou lá. O Strike Force foi muito bom, foi realmente abrir portas para isso, e deu tudo certo, foi uma boa luta, conseguiu uma boa finalização, conseguiu fazer uma boa luta com o meu Strike Force também, que isso é importante, fazer uma avaliação no teu jogo, e deu tudo certo. Graças a Deus abriu portas para contar onde eu estou agora. É, eu sei que eu tinha lutado lá fora, mas faltava aquele grande evento né? E todo mundo apostava que quando você chegasse nesse evento, o UFC era o caminho. É, com certeza, porque é um passo né? Lógico que tu entra no Strike Force, mas tu, às vezes, pensava em fazer uma carreira lá, com certeza, você quer trabalhar num evento que você está, você vai valorizar o evento que você está trabalhando, mas eu tive essa oportunidade de mudar, e realmente, teoricamente, uma mesma empresa, então eu estou feliz no dia. E você vai lutar nos penas? É o seu melhor peso, seu produto favorito? É, na verdade eu já cheguei perto disso, 68 quilos, mas eu bato muito fácil 70 quilos, eu vou lutar no Pena agora, é uma estratégia da equipe, dos meus empresários e minha também, fazer uma boa campanha dentro do evento. E como é que você vê a sua categoria? Você vê o campeão aí? Qual é a categoria primeiro? Como é que você vê a categoria? A categoria é uma categoria dura, muitos atletas que realmente tem um trabalho, se parar pra pensar, a maioria tem uma base muito boa no wrestling, muitos americanos, então realmente é um jogo mais amarrado, um jogo mais preso, pra quem faz o trabalho de chão, de jiu-jitsu. Mas aquilo, como eu falei antes, estou treinando em pé também, estou fazendo um preparo forte no wrestling, e a categoria é igual a todas do UFC, todas as categorias são paradas dura. Se quiser chegar longe, chegar no topo, tem que trabalhar dura. Quem prepara o wrestling de vocês aqui? Antônio. Antônio, o Jaúd, né? Isso aí, cara. E fala agora do campeão da categoria, Aldo. É o campeão, sem dúvidas. Não tenho o que falar, mas... é o melhor mesmo do peso por peso, você considera o melhor peso por peso do mundo? Não sei, mas estão entre os grandes campeões, como o Anderson, ele, o John Jones, são pessoas que fazem um MMA, tipo assim, um algo a mais dentro do MMA. Não são apenas lutadores, eles têm a parte artística deles e muito funcional. Não precisa ser um artista ali dentro, você não vai... Mas eles sabem realmente impor aquela arte que eles têm para machucar e ser bem contundente. Isso é importante hoje em dia no show. Isso aí, pronto para levar o treino dos mãos para o UFC, não é? Ah, isso aí com certeza sim. Virou de quatro apoio, se lê a mole, vai entrar. Isso aí, obrigadão aí. Manda um abraço para a galera. A galera do Portal, estamos sempre aí, sempre que precisar. Obrigado pela torcida e a ajuda de todo mundo que trabalha aí.